Música Fala assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E hoje nós vamos fazer um unboxing aqui para vocês de algo que chegou. Segura aqui que é pesado esse negócio. Olha o que chegou aqui assombrados. Cara, que tamanho de negócio mano. Olha. E será? Tem algo solto aqui. Tem algo solto aqui. Quebrou já. Será que veio quebrada? Sobrados, essa daqui é a placa do milhão. Placa do milhão, eu vou abrir aqui rapidez. Para a gente ver aqui, vamos ver. Olha. Nossa senhora. Olha o tamanho do negócio. Olha, que bonito. Vai amor, que é a honra de abrir. Eu quero guardar essa caixa. Espero que venha para o nome certo mesmo. Estão vendo um monte de placa ali na trocada. Essa caixa é fechada de noiva. É uma espuma. Uma espuma. Opa, está a carta ali. Lua. Ai, está pesada. Tá, depois eu li. Papapá. Papapá. Tá inteira? Tá. Vira, eu quero ver. Aee! Aô! Ó! O que é 24 quilates, GP? Quilates, KGP? O que é isso? Ó! Vamos vendendo! Fazer umas camisetas! Olha, assambrados, a placa do milhão! Deixa eu tirar daqui! Cara, que pesada! Olha! Assambrados, muito obrigado, né? Recebeu nossa placa de... 1 milhão de inscritos! Qual que é a próxima placa? 10 milhões, agora vai demorar um pouco! Depois de 1 milhão é só 10 milhões? Só um ataque de diamante! Ah, demora um pouquinho! Nossa, que beleza! Deixa eu segurar! Segura aí! Pesadinho, filho! Bem, pega a plaquinha lá dos 100 mil, para o pessoal ter uma comparação. Acabou de chegar uma placa de 100 mil, duvida de nozes! Não, vou pegar a dos 100 mil do assombrado! É! Olha o tamanho que é dos 100 mil! Põe aqui em comparação! Olha, olha a diferença aqui, as placas, cara! É grande para chuchu isso daqui, pega outra de 100 mil! Essa de 100 mil é a antiga, tá assombrados! Mudou de 100 mil para um pouquinho maior, ó! Vida de nozes a gente recebeu semana passada! E olha o tamanho que é! Novamente comparando, ela aumentou um pouquinho de 100 mil! Eu acho que cresceu de 1 milhão também! Que lindo, amor! É porque eu só tenho placas de 1 milhão maior e menor agora, eu não sei! Maior do que essa é muito grande, né? Onde nós vamos pendurar? Ai, eu vou pendurar na frente de casa! Na frente de casa não, amor! Bem assombrados, vou pôr a placa para cá! Porque é pesada a bichinha, cara! Não é leve não! Não, vou segurar, só vou dar tchau! Assombrados, então vídeo rapidinho, só para mostrar aqui, a gente abrindo a placa, Gostaria de agradecer a todos vocês aí, que estão inscritos no canal! Obrigado! E vamos continuar trabalhando firme, Leona! Sim! Para chegar até os... 10 milhões! Para receber aqui, fazer um unboxing para vocês, da placa de diamante de 10 milhões! Obrigado a todo mundo aí, que nos ajudou aí, que nos ajuda! Pessoal que está por trás das câmeras aí, tem bastante gente que ajuda a gente! Então, um agradecimento especial a todo mundo que tornou isso possível! Beleza, amor? Beleza! E um agradecimento a você, meu amor! Obrigada! Parabéns pelos seus relatos! Parabéns pelos seus! Pelos vídeos que faz comigo! E principalmente por ser bonita e trazer... Ah! Mentira! Não é não, nem mostra as tetas! Isso aí, nem faz decote! Então tá bom galera, muito obrigado e até a próxima! Bye! Até logo! Como que é? Desliga lá! Desliga lá! Tchau! 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 Tchau!